Oi, minha gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar da importância de se cultivar a saúde da alma. Vamos lá. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? Que todos, nesse momento, falam e escrevem através de todos os meios de comunicação. Mas será que existem tempos difíceis? Existe tempo de aprendizado, né, minha gente? É, as lições estão sendo passadas diariamente através de todos os veículos terrenos, através das vivências individuais e coletivas. O mundo atual está empenhado em sair da crise que a todos paralisou, de forma que todos estão vivendo tempos difíceis. O que, na verdade, o divino quer que todos se observem, se recolham em suas almas divinas e, através da divindade, todos cheguem ao aprendizado necessário para adentrar na nova dimensão, a quinta dimensão. Sabemos que todos sofrem porque ou não enxergam ou não confiam no divino, porque o divino cuida de todos, né? Ele, o divino, ele cuida mesmo através de todas as situações e vivências dos seres, sejam nas preocupações com o trabalho, nas suas finanças, sejam com os seus familiares, amigos e entes queridos, sejam até com a saúde. Vocês já observaram que, entre todos os medos e preocupações que nós temos, a saúde, o bem maior, vem por último? O que será? É fácil de responder, pois todos nós estamos preocupados apenas com o lado material da vida, sem se ligar em suas almas divinas. Os maiores bens que todos possuem é a alma e a saúde. Tudo se inicia com a saúde, pensamentos, atitudes, ação no bem, para elevar a frequência, incluindo a frequência de sua mente saudável e, por consequência, um espírito saudável, mente sã, corpo sã. Então, vamos cultivar a saúde, sem ela, sem ela, não precisarão de bens materiais, como o dinheiro ou qualquer outro objeto de cunho material, que todos dão grande importância. Este é um período para cultivar apenas e somente as vibrações salutares, que já dissemos, com orações, mantras e alimentos saudáveis. Deem preferência aos vegetais, aos grãos, muita água, que fortalecerão o sistema imunológico de cada um. O sistema imunológico é o sistema mais importante para que o corpo físico se cure e se mantenha com a saúde normal, dentro do funcionamento dos outros sistemas que integram o corpo material que habitam. A saúde precisa ser cultuada como um bem precioso, inerente aos seres que neste plano estão. Todos, todas, as condições são dadas diariamente através do processo dos cuidados, que todos sabem fazer uso. Mas, somente serão saudáveis quando aprenderem a cultivar as vibrações positivas que brotarão de dentro para fora, com boas emoções e sentimentos positivos, pois tudo começa na mente, para depois ser externado para todo o corpo físico. Hoje, o nosso pedido é para que todos se cuidem, para a saúde prosperar. Primeiro, cuide do alimento espiritual, pensamentos, boas atitudes, boas ações. É, primeiro para si, depois para o próximo. Em seguida, cuide da alimentação para a manutenção do corpo físico. Vemos que, no momento, todos estão desequilibrados, ou comem demais devido à ansiedade, ou de menos, porque também estão ansiosos. Os exercícios mentais também lhe favorecem, como uma boa leitura, a leitura edificante, música, que tragam bem-estar e tranquilidade. Não é verdade? Não aquelas coisas horríveis. Todos são capazes de praticar somente o melhor, para manterem-se saudáveis, físico e espiritualmente. E manter seus corpos. Fiquem na paz, nas luzes. A gente agradece a equipe do Divino a você por essa oportunidade. Até a próxima. Namastê. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho